No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Um jovem de 17 anos identificado como Fabrício da Rosa Toledo, acabou falecendo após se envolverem em um grave acidente na noite do domingo 26 de novembro, na estrada São José, interior de Serro Grande do Sul. Conforme informações da Brigada Militar, a motocicleta que o jovem conduzia acabou colidindo frontalmente contra um táxi, que estava transportando alguns passageiros. O jovem de 17 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O taxista de 53 anos foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde, onde foi medicado e posteriormente prestará declarações sobre o caso. Ambos os veículos foram recolhidos para o depósito.